Nós vamos mostrar a opção mouse. Na opção mouse você pode acessar a área de trabalho. A área de trabalho está acesso a qualquer programa, inclusive a internet. Mas no momento eu vou mostrar o PowerPoint. No PowerPoint você pode fazer o que quiser. Vamos fazer uma apresentação. Na apresentação você pode rabiscar, fazer o que você quiser ou não. E acessar qualquer outro tipo de função.